O Dow Play tem a parceria de Cine Mais Arte Titanópolis Montenegro Cinema é Arte, Cinema é Vida E Nove Fantasias Lojas Pompeia Montenegro É Fácil Ser Fashion Sagne Sul, Comunicação Visual de Verdade E La Máfia Barbearia Montenegro O Lugar para Grandes Homens Olá, neste domingo a gente comemora o Dia das Mães E ela que tem um papel fundamental na família já inspirou filmes e séries E claro que ela também é a nossa inspiração do Dow Play de hoje Eu sou o B E aqui a gente vai conversar sobre filmes e séries de diferentes temáticas A nossa primeira sugestão é a série mexicana Mães Só Tem Duas A história gira em torno da descoberta de duas mães sobre a troca de seus bebês na maternidade Para lidar com a situação elas tomam uma decisão inusitada As mães decidem ajustar suas vidas para que todos possam ficar juntos Ou seja, formar uma nova família Esse plano torna o lar peculiar e único Gerando conflitos de convivência e debates sobre a melhor forma de criar os filhos Agora a gente traz duas sugestões do cinema brasileiro A primeira dica é o filme Que Horas Ela Volta? Neste longa pernambucana Val se muda para São Paulo em busca de melhores condições de vida Para a filha Jéssica que fica no Nordeste Val começa a trabalhar de babá de Fabinho e acaba morando na casa dos patrões A vida dele segue por 13 anos Quando Jéssica decide vir para São Paulo A pernambucana nesse período conquistou a estabilidade financeira Mas lida com a culpa de ter deixado a família Curiosamente, a personagem Val não desempenha o papel de mãe para a própria filha Mas sim para com o filho dos patrões Uma realidade comum não é mesmo aqui no Brasil Além desse cenário, o filme também critica a desigualdade da sociedade brasileira Eu vou nadar na piscina da cara dos outros? A nossa última sugestão é o filme brasileiro Essa comédia fez muita gente rir e apresenta a Dona Hermínia Quem conhece ela, não é mesmo? Antes de ir para o cinema, Minha Mãe é uma peça Fez grande sucesso no teatro A história acompanha a Dona Hermínia Uma mulher aposentada, divorciada e superprotetora dos filhos Que já são crescidos, né? Tendo como lidar com fatos de os filhos não serem mais dependentes dela Dona Hermínia se vê com muito tempo livre Por isso ela passa a maior parte do tempo desabafando com a vizinha fofoqueira e amiga confidente Essa história foi escrita e estrelada pelo grande ator e humorista Paulo Gustavo Vivi uma vida inteira, só pra eles, tá boa Mas minha filha, você tá muito nervosa O que você quer que eu faça? Tá certo! Essas foram as nossas dicas do Downplay Um ótimo dia das mães bem juntinho da família E se você quiser ver algum filme aqui ou alguma temática Fala com a gente nas nossas redes sociais Não se esqueça de se inscrever no canal da TV Cultura do Vale no YouTube Curtir e comentar o vídeo Ah, e também ativa o sininho de notificações para saber de todas as novidades em primeira mão E por falar em comentários, se você chegou até aqui nesse vídeo Comenta no YouTube a hashtag Mãe Amor Eterno O primeiro que comentar vai levar um par de ingressos de cinema, cinema e arte e multinegro E depois me conta o que você achou do filme, combinado? Muito obrigado pela tua companhia Curte teu filme aí E até o próximo Downplay E até o próximo Downplay